Aqui não é nada, caralho Aqui, Atá Que isso, gente? É enigma? Cês são celbit? Porra Nossa Por que aquele bagulho é azul ali, velho? Não sei, foda-se Crane, três quartos das entregas caem nos refugios Então se você começar por lá, você vai ter uma chance maior de alcançar as entregas antes de todos os outros Vixe Que isso, mano? Eu subi no cotoco Jade, tô chegando na zona de entrega Ótimo Então encontre um abrigo e espere aí Nós percebemos que a maioria das entregas caiu exatamente nessa área Toma, caralho Meu Deus, tem outro Caralho Caralho, velho Não sai daqui, meu Deus Não sai daqui, meu Deus Vai dar pra cober pra fora, será? Meu Deus Caralho, mano Caralho Sabe o que eu tenho que fazer mesmo? Procure por entregas Na área dos refugos Refugos Paralho Foda-se Entrega as aéreas, deve tá em algum lugar alto, né? Não? Não é não? Aqui, caralho. Parece que tá inteira. Vou ver o que tem dentro dela. Que pariu. Pra subir aqui, só dez. De eu. Opa. Droga, nada aqui. Hum. Você viu a caixa? Sim, dois pacotes. Infelizmente, as entregas caíram em outro lugar, mas você está bem perto. Alcance as caixas antes de qualquer outra pessoa. Tá bom, mano. A gente quer outra pessoa. Eu adoro como a maldição tá realmente em mim, mano. Independente de eu pular sem querer ou não. A maldição dos diálogos pulados por mim, velho. Puta que pariu. J.J.J., os homens do RICE chegaram antes. Caralho. Tá legal. Não tente lutar com eles. Vá encontrar o segundo pacote. Procure pela fumaça do sinalizador. Deve estar aí perto. Não tentar lutar com eles? Cê acha? Cê acha? Vai, mano. Puta, isso não dá mesmo, velho. Eles são bons mesmo. Isso não tem, gente. Nossa senhora, velho. É muito ruim. A estamina dele é muito podre, mano. Mano, esse eu morrer. Mano, tem um pau. Pau. Você já era, escutou? Acabou mesmo a bagulha, velho. Você já era, escutou? Mano, eles não morrem, foda-se. Me fudei mesmo, eles não morrem. E acabou todo o meu kit médico, filha da puta. E quebrou meu cano, mano. Quebrou meu cano, velho. Que porra é essa, mano? O que é que pode acontecer de tão ruim à noite, né, mano? Nada, pô. Tá suave. Vamos ver. Vamos ver. Caralho! Meu Deus, eu tô com sete de vida, velho. Morre, morre. Meu Deus, eu vou morrer. Crane falando. Tô indo pegar uma entrega de antizina. Muito bom, Crane. Isso permite que você opere melhor. Você deve voltar sua atenção pro Ryze. Escute bem. É altamente provável que Ryze seja nosso cara. Então, se encontrar uma entrega aérea com antizina, destrua. Não, mano. O quê? Mas por quê? Isso vai forçar uma interação com o Ryze. Você pode ir em nome do Bracken. Como embaixador, se quiser. Mas tem pessoas dependendo disso. O nosso plano está focado num bem maior. Lembre-se. Foda-se teu bem maior, caralho. Mano, ele vai destruir mesmo, mano. 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 Corre, caralho. Corre, caralho. Eles me viram, Jade. E agora, mano? Que porra é essa? Caralho, irmão. Tanto a hora pra se cansar. Você vai descansar agora. E a adrenalina do corpo? Ajuda, não? Não. 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 Caralho. Nossa senhora. Que susto, porra. Ai, calma. Eu ganhei coisa? Dois. Nossa. Usa um movimento especial pra empurrar os inimigos pra longe. Quando o inimigo se aproximar, aperte out. E um direcional pra executá-los. Deslize enquanto corre. Hum. Isso é bom. Mas isso aqui é mais. Seu chute tem 10% de atordoar inimigo. Mirem 3 inimigos com arma de arremesso. Segure BCM. O que que é BCM? Botão central. Ah, tá. Ah, chutar, né? Eu nem uso... Eu não sou... Naruto. Já faz 3 meses agora. Quando eles vão deixar a gente sair? Os pesadelos. Nossa, que medo. Caralho. Eu cheguei inteiro. Agora eu sei como o Brecken deve ter se sentido correndo de noite. Não é nada fácil. Eu preciso informá-lo que eu não conseguia antes Zina. Mentir pra todo mundo é terrível. Mas eu sei que a GRE está trabalhando para um bem maior. É, pois é. Fake? Que isso, malu? E aí, mano? Tudo bem? Parabéns. Sobreviveu à noite. Pena que a sua tarefa não deu certo. Pois é. Foda. Tudo bem, faker. Ah, 진. Você precisa de antes Zina. Eu sei. Mas comprar do Rise. Você não tá falando zé. Pelo amor de Deus, eu vou. Não tenho medo dele. Claro que não. A gente já discutiu isso. Nós não discutimos. Você que decidiu... Eu vou. Tá falando sério? Bom, esse tal de Ryze nunca me viu antes. Ficha limpa, não é? É verdade, ele tem pontos. Vocês podem dar licença, por favor? Tem certeza que vai fazer isso? Tem que ser feito, não é? Bom, eu não vou discutir. Ryze, você vai ficar aqui. Só... Descubra o que isso vai nos custar. E volte inteiro. Tô bem, tô bem. Primeira vez jogando? Não, não. Joguei há tempos já atrás, há tempos. Há tempos. Vai ser melhor que o negócio diminui o preço da roda em 10%. Caralho. Eu vou criar isso aqui. Isso aqui. Aliás, tem coisa nova aqui? E aí, mano? Projeto sanguessuga. Adiciona sanguessuga a qualquer arma corpo a corpo. Caralho. Ah, mas nem dá dano a essa merda aqui. Tomar no cu. Cigarro. Vem uns... E uns garros. Nossa senhora, quanto bagulho. O que você anda fazendo, Faker? Acabou. A missão falhou. Graças aos meus patrões. Agora, Bracken está tão desesperado que ele vai negociar com o diabo em pessoa. Rise. E já que eu preciso determinar se Rise é ou não o homem que roubou o arquivo secreto da GRE, essa é a oportunidade perfeita. Pode crer, velho. Você tem toda razão. Calma, então, menina aqui. Oi. Você é o Alf? Sou eu. Eletricidade. Manutenção do prédio. Eu mantenho esse lugar funcionando. Ainda bem que está aqui. Eu já ia te chamar. Qual o problema? Tenho uma notícia boa e uma ruim. A boa é que você consertou as luzes do Distrito dos Refugos. A má notícia é que isso estourou a rede perto do viaduto. Está mais escuro que o bolso das suas calças por lá. Então você precisa que eu religue? Tem duas subestações. É só ligar as duas. Não importa a ordem. Aí você religa o painel na estação principal e o negócio vai se iluminar como uma árvore de Natal. Acho que eu consigo. Claro que você consegue. Qualquer runner consegue. Mas tem um detalhe. As luzes apagadas criaram um lugar escuro para os voláteis. Um bando deles se reúne ali depois do pôr do sol. Então preparei uma armadilha. Já está no lugar. Está prontinha. Agora, se você conseguir restaurar a energia quando estiver escuro, nós podemos fritar um monte de monstros de uma vez. Depois de escurecer, isso vai ser bem mais complicado. Sim, é por isso que não temos voluntários para esse trabalho. Mas eu acho que você é muito mais resistente que os outros runners. Pode ser impressão minha. Digamos que estou aqui para ajudar. Claro. Boas intenções, né? Espero que você tenha coragem. Ou não vai durar muito. E... Pegar. Pô, na verdade, as missões secundárias são muito boas, mano. Eles dão uma cacetada de coisa. Trabalhando muito sem o tempo para jogar. Está me ouvindo? Jade? Sim, na linha. Alguma coisa errada? Não, não. É que... Escute. Sei que está fazendo isso para se redimir porque o Amir morreu salvando sua vida. Eu estou fazendo isso porque é o único jeito. Se a gente não conseguir a antesina do Ryze, as pessoas vão começar a morrer, não é? Eu encontrei o Amir logo depois da infestação. Eu não conheci ele por muito tempo, mas ele foi o melhor e um dos homens mais decentes que já conheci na vida. Olha, eu só queria que você soubesse que eu não te culpo, mas o Amir... Ele sabia do risco. E Crane, eu agradeço pelo que você está fazendo por nós. Eu... Olha, Jade. A gente conversa quando eu trouxe a antesina, tá? Tá legal. Vá, mas volte vivo. Crane. Caralho. Você está trabalhando com o que, ô, Faker? Faker. Tá. Mano, depois eu coiso isso aí. Depois eu faço as missões secundárias. Pô, sair à noite é foda. Eu não vou sair à noite, não, mano. Vontade de pipi. Uma vontade de pipi. Ah, depois eu compro. De frentista. Foda, foda. Ah, pega isso aqui. Isso aqui é bom, né? Qual o sentido das entregas aéreas? Rise fica com tudo. Da hora, mano. Da hora. Frentista. Nossa, tô com muita vontade de pipi. Já volto. Mano, o PC tá fritando. Nossa senhora, velho. Dá pra ser ventilador isso aqui, mano. Dá pra virar um ventilador. Mano, calma aí. Eu preciso criar kit. Tô cheio de álcool, mas não tem nenhum... Nenhuma gase. É foda. Tem gase aqui, mano? Não tem. Deixa eu ir lá comer aí, né, velho? Mó fome. Opa, ambulância tem coisa, né? Opa, ambulância tem coisa, né? Olha aí. Um só. Bosta, caralho. Depois eu pego mais. Depois. Espero que não demore tanto, porque... Né? Que isso, menino? Você não sobe aqui? Meu Deus, ele sobe o mesmo. Se apresente a raiz. Raiz. Ok, Raheem, estou aqui. Onde pra caralho? Certifique-se de que eles te vejam e saibam quem você é. Não chegue de vini. É um bom jeito de acabar levando tiro. Mano, será que dá pra abrir esse policial aqui? Me deseje sorte, moleque. Boa sorte, irmão. Você vai precisar. Ô, filha da puta. Isso, gente. É bom pra lá, isso. Exatamente. Eu não acredito. Eu tinha abrido. Ah, não tá aberto. Nossa senhora, tinha porra nenhuma. Achei que tinha... Uma arma. Caralho. Caralho, mano. É, jogou Project Zomboid? É muito bom esse jogo. Não, mas eu vi o Sod jogando. Sod, o Galaxy jogando. É legal, mas eu não sei não. Acho que não é pra mim não. Eu acho. Eu ia morrer só testando arrombar... Coisa nesse jogo. Ah, mas você é meio podrinho. Por isso é que me surpreende. Sacanagem. Que você tenha me roubado! Será que eu já te vi em algum lugar antes? Agora eu te dou uma escolha. Simples. A mão direita ou a esquerda? Esquerda. Esquerda. A sua esquerda ou a minha esquerda? Filho da puta, hein? Você tem cara de ser da torre. O que que é? Eu quero fazer um acordo. Um acordo. Por antesina, imagino. Tempos difíceis. E o que você oferece em troca? Hã? Seus serviços? Lealdade? Minha rola. Talvez eu fique com ambos. Esse é um ótimo acordo, hein, mano? Fale com o Karim. Ele é um dos nossos. Faça o que ele pedir. E talvez Ryze dê antesina para todos vocês. Entendido? Eu acho que eu não tenho escolha. Perspicaz. Caralho, a mãozinha. Mãozinha do cara, mano. Tem mais coisa aqui? Eu posso explorar? Opa. Pegar isso aqui, né? Vai que é bom, mano. Vai que é. Eu encontrei o Ryze e a Jade tem razão. Ele é um psicopata. Ele também é o traidor da AGRE. Agora eu preciso cooperar com esse miserável. Não só por causa da missão, mas também porque ele possui quantidades enormes de antizina armazenada. Maldito seja esse vírus. Ah, acabou. Lixo, doutor. Tu que é, otário? Lixo. Imbecil. Aí está você. Ryze falou que você viria. Sou o Karim. Crane. Americano. Eu tenho um tio lá. Mora no Texas. Você é do Texas? Um cowboy? Sou de Chicago. Ok, Al Capone. Vamos manter contato pelo rádio. Assim terei certeza de que está indo para o lugar certo. E onde é, exatamente? Você vai escalar torres de antenas para ligar os moduladores de rádio de ondas curtas. Quase todos os caras aqui são lentos, gordos ou bêbados demais para subir numa torre dessas sem acabar morrendo. E se eu fizer isso, consigo a antizina? Isso é entre você e o Ryze. Eu não devo falar por ele. Não falhe. Ele não lida bem com decepções. E... O problema dele. Você é surdo? Ele tem um coisinho ali, ó. Que sensível, né, mano? Você é surdo? Mano, eu tenho que... Eu não, você é podre. Eu sou o melhor do mundo. O Karim. Acabei de conhecer um cara chamado Karim. Ele é tipo o mordomo do Ryze. Ou talvez o braço direito dele, pelo menos. Karim me mandou consertar umas antenas para o Ryze. Nada melhor que ser um garoto de recados. Pode crer. Eu quero acima do mundo. Eu tenho... E aí, eu tenho... E aí, eu vou...